Olá, amoraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receita super legal de tempero caseiro da Roça. É um temperinho muito aromatizado, ele é cheiroso, ele é perfumado. Quando você coloca na panela e ele começa a esquentar, gente, incendeia, a casa fica perfumada. Eu espero muito que vocês façam essa maravilha aí na casa de vocês, tá bom? Depois vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam, tá? Já vai deixando meu like, curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais para dar uma forcinha aqui para o nosso canal, tá? Bora lá para a cozinha, vamos começar a receitinha de hoje. Bom pessoal, para a gente começar a fazer nosso tempero caseiro, eu tenho aqui 200 gramas de alho já descascado, dois copos de óleo, sal a gosto, tempero a gosto e pimenta a gosto, tá? Já faz algum tempo que a gente está usando essa pimentinha, é a pimenta biquinho. Ela não tem ardência, mas ela é muito saborosa, muito cheirosa e deixa a sua comida também com um aroma muito especial e um sabor muito agradável. Então, eu vou estar batendo tudo junto no liquidificador e vou estar usando salsinha e cebolinha também. Vamos lá então. Tchau. 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 Tchau.